Música Fala galera, beleza? Esse é um vídeo curtinho aqui Se gostar do vídeo, deixa seu like favorito Se inscreve no canal E fique com o vídeo aí galera, valeu Música Música Galera, nessa parte aí só fica meu rosto feio e horrível Mas o resto é suave Fica com a outra partida aí Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau